Me apaixonei por uma mulher bandida Uma fingida que não merece perdão Seu coração hoje não sabe o que quer Por essa mulher já dormi até no chão Essa mulher me trocou por outro homem Já passei fome pensando em você Pra esquecer comecei a tomar cachaça No banco da praça vou adormecer Pra esquecer comecei a tomar cachaça No banco da praça vou adormecer Garçom, amigo, sentei aqui nessa mesa Trago uma cerveja e bosta pra nós dois Se eu arriar pensando nessa dona Deixe que a conta eu pago depois Em meus delírios hoje falo em paixão A sua ingratidão você tem que pagar Ainda vejo você se maldizando Sofrendo e bebendo na mesa de bar Ainda vejo você se maldizando Sofrendo e bebendo na mesa de bar Eita mulher covarde O ADP Mais beba com sentimento É o Galê com o Céclado Com seu novo CD Pra todo o Brasil Sofrendo e bebendo na mesa de bar O Rodrigo